Ainda te vejo vestida de branco, Envolta em pureza, diante do altar, Parecias tão divino e angelical, E um véu de noiva ocultava tua face, O destino se empenhou em separar-nos, E pra defender a pátria eu tive que partir, Sem pensar que tu me trairias, Que minha honra manchavas, Sem razão nem piedade, Eu soube que estás sofrendo muito, Choras arrependida em tua desesperação, E que levas em teus braços um filho, Fruto tão amargo que marcou tua desonra, Esse filho podia ter sido nosso, E levar meu nome, Marcando nosso amor, Esse filho podia ter sido nosso, E levar meu nome, Marcando nosso amor, Eu soube que estás sofrendo muito, Choras arrependida em tua desesperação, E que levas em teus braços, Um filho de um filho, Fruto tão amargo que marcou tua desonra, Esse filho podia ter sido nosso, E levar meu nome, Marcando nosso amor, Esse filho podia ter sido nosso, E levar meu nome, Marcando nosso amor, Cadê o amor, Eu soube que você pode ter sido nosso, E quando eu teus na vida, Uma roupa e� Glida que marcou tua, Celigent, Obrigado.